Já fizemos as nossas honras aqui, os nossos cumprimentos aqui. O professor Luiz Fabiano estava comentando. Professor, se o senhor puder recomeçar ali naquela fala. Eu ouvi que o professor estava falando sobre o fechamento dos parques. Isso baixou bastante a questão da mobilidade do idoso. Se o senhor puder retomar essa fala para a gente continuar. Antes da pandemia, a gente fala CEPER aqui, onde é um complexo onde são realizadas as atividades físicas, os exercícios físicos. E aqui nós temos grupos de idosos que trabalham o voleibol adaptado. Tem o atletismo adaptado também. Então, tem o lançamento de dardo, tem corrida de 100 metros, corrida de 50 metros e 25 metros. E aí, os parques eram bem agitados por conta disso. Então, o profissional de educação física ali, com a sua equipe de estagiários, fazia alongamento, aquecimento, orientações. E até mesmo, em alguns lugares, o nutricionista ia lá também para falar um pouco a respeito de alimentação, respectivamente, para os idosos. Sendo que eles têm aí toda uma característica orgânica, alguns fatores mais reduzidos. E quando veio essa pandemia, fechou tudo. Inclusive, os atendimentos em casa, residenciais. Depois de alguns meses, por volta de quatro meses, quatro meses e meio, eu perdi em torno ali de 40% dos meus alunos. E depois começou a voltar aos poucos. Por quê? Porque a família começou a entender, começou a perceber, que os idosos estavam ficando, o quê? Doentes e estressados em casa. Até porque muitos moram em apartamento. O apartamento é pequeno, o espaço é restrito. E o idoso que ele é ativo, que ele costuma caminhar, sair para a loja, ir para o banco, pagar conta, ir no supermercado, ficou, basicamente, num nível de estresse muito alto. Eu quero até citar o exemplo que o senhor fez no ápice da pandemia, que foi disponibilizar seu número de celular para poder ajudar as pessoas a levar as compras em casa. Então, é uma atitude muito nobre do senhor. Só que houve esse grande problema. Então, houve uma redução, houve um aumento do estresse do idoso, uma diminuição da mobilidade, da força muscular. E dos idosos que praticam o treinamento resistido, a caminhada, a corrida, houve-se uma tentativa de trabalhar no espaço reduzido. Então, por exemplo, no apartamento. Tem ali o salão de festa, tem uma área um pouco mais espaçosa. Então, o idoso teria que fazer ali o percurso que ele estava acostumado, na rua, naquele vai e volta. Durante um período, até funcionou. Mas passou a ser monótono demais esse vai e volta. Primeiro, o que ele faz sozinho. Não tem com quem conversar, não tem com quem bater papo. Verdade. Segundo, que fica monótono o ir e voltar. Então, isso aí também causou a falta de vontade de continuar. E aí se pega naquela questão de televisão, filme, seriado, dentro de casa. Mas ficar dentro de casa, digamos assim. Depois desse período, algumas famílias começaram a entender que o idoso precisava voltar a fazer exercício físico. E aí algumas famílias me ligaram e falaram, olha, professor, o senhor pode vir atender meu pai, minha mãe em casa? Eu falei, posso. Mas vamos lá. Máscara no rosto, álcool. O que eu comecei a perceber? Que além da força muscular ter diminuído consideravelmente, o alongamento diminuiu muito. Principalmente de posterior. Na região do quadril, na região do glúteo, lombar. E posterior de coxa também. Então, ficou bem difícil trabalhar no início por conta das dores. Os idosos que eu trabalho, uma grande maioria são os idosos não atletas. São aquelas pessoas que nunca fizeram exercício físico orientado, nunca foram para uma academia. Começaram a fazer por indicação médica. Exatamente. E o médico, o geriatra, ele indica, ele passa ali a sua orientação para trabalhar membros inferiores no idoso. Focar em membros inferiores. E aí eu comecei a perceber que no teste de alongamento, onde muitas vezes é utilizado o banco de Wells, eu não estava mais utilizando o banco de Wells. Eu estava utilizando a fita métrica. Então, eu coloco o idoso sentado, ou até mesmo sentado na cadeira, como eu estou agora, estendendo a perna, e direcionando a ponta dos dedos em direção à ponta dos pés. E ali eu pegava a fita métrica do zero até a distância, até o dedão do pé. E ali eu fui mensurando durante as sessões. Isso eu fui fazendo toda a sessão. Porque não adiantava eu esperar ali 3, 4, 5 semanas para realizar uma nova medição por conta dessa pouca força. Então, eu resolvi fazer essa medição constante. Alguns idosos também, ao que eu atendo, estavam conseguindo já fazer exercício de abdominal, mesmo com um movimento mais restringido, um pouco mais curto, tirando somente um pouquinho as escápulas do colchonete. Depois dessa pandemia, nem isso eles estavam fazendo mais. Então, tem em torno de 45, 50 dias que eu voltei a atendê-los de forma constante, uma frequência maior, e já melhorou um pouco. Mas ainda o que está demorando para retornar é a força muscular. Até porque a força muscular é muito complicada, até porque a gente fala muito da sacopenia, a gente fala muito da perda de massa muscular. Só porque a nossa área, pelo menos a educação física, pode ser que de outras áreas isso seja realmente um pouco mais evidente. Mas a gente tem muito costume de falar de sacopenia, perda de massa muscular, principalmente no idoso, processo de degenerativa natural. Mas pouco se fala sobre dinapenia, que é a perda da força muscular. Da força muscular, exatamente. Justamente porque o processo de hipertrofia, a gente acha que hipertrofia é só para indivíduo atleta e maromba, não tem nada a ver. Hipertrofia é o aumento da secção transversa do músculo. É o aumento de massa muscular e fim de papo. Então, o que acontece? A gente tem essa perda que ela é de massa muscular no idoso, mas antes tem a dinapenia. E a perda da força muscular. E ela interfere em todos os processos neurais que envolvem isso. Então, reflete aonde? Reflete justamente naquilo que a gente está conversando, na perda da capacidade de funcionar do idoso. Às vezes até segurar um copo. Simplesmente segurar um copo com força. Ou tipo, exatamente, levantar, sentar da cadeira. Ou, por exemplo, pegar um objeto que está a 50 centímetros acima da sua cabeça para poder fazer uma refeição qualquer, por exemplo. Agachar para pegar uma panelinha. Enfim, isso tudo vem em consequência da dinapenia. Da perda da força, primeiramente. É que a gente fala da perda da massa muscular porque é uma coisa mais evidente. A massa muscular a gente consegue mensurar e visualizar um pouco mais do que a força. Esse é o problema. Mas o que você falou, professor, é muito interessante. Até porque não só da força, mas da flexibilidade. Foi o que você falou ali, que os idosos praticam vôlei adaptado, praticam 25 metros de atletismo. E aí tem atendimento nutricional. Isso é um projeto da prefeitura aí? Não. O vôlei adaptado, sim. O vôlei adaptado, sim. O atletismo e o exercício ao ar livre é projeto particular. Ah, entendi. Mas é um projeto? É um projeto. É um projeto, exatamente. O vôlei adaptado tem dois times, o masculino e o feminino. Participam de competições aqui na região, tudo bem organizado. Ah, então aí participam das competições. Tipo, como aqui tem os jogos abertos da terceira idade, o JAST, os jogos abertos da terceira idade. Exatamente. Exatamente. Específico da terceira idade. Aí tem os jogos abertos. Aqui tem os jogos que falam assim, interativos. Para interagir as equipes de vôlei adaptado. Eu achei muito interessante, quando tu falou ali, eu quero até te perguntar, porque eu não costumo fazer isso, eu achei bem legal, até notei aqui. Tu faz aquela avaliação, na verdade é uma avaliação angular da flexibilidade, aquela avaliação que você senta o idoso, você estende a perna e você vai com a mão em direção ao pé. Inclusive a gente sugere, não sei se tu faz isso, mas a gente sugere que não haja dorsoflexão. E o idoso não traga o pé para trás justamente para não dar aquele miguezinho, para não ganhar aquela vantagem ali, naqueles centímetros ali de flexibilidade. Eu achei interessante, você falou que você fazia sessão a sessão. Por que tu já fazia uma diferença já? Pouco, mas houve. Pouco, mas houve. Agora a diferença que eu obtive, visualizando ali o trabalho com o idoso, não foi uma melhora considerável na diminuição da distância desse alongamento entre a ponta dos dedos, da mão e a dos pés, mas sim na redução sensível das dores na região posterior lombar. Aí eu vou explicar o porquê que isso aconteceu. Repetições de movimento, sessão a sessão. Então um movimento que eu gosto muito de trabalhar com o idoso, ele sentado, como se fosse fazer, por exemplo, um movimento do stiff sentado, onde ele começa com as mãos na cintura e vai até as mãos ao solo e volta, fazendo ali três séries de dez a quinze movimentos. Isso ele vai estar... Sentado ou isso? Sentado, sentado no sofá ou numa cadeira, que seja. Se o senhor quiser eu demonstra, se o senhor quiser eu demonstra aqui. Basicamente o movimento, tá? É onde o idoso se sinta o mais confortável possível. Ele vai estar com essa parte, com as mãos para baixo e ele vai fazer esse movimento de vai e volta, com os joelhos flexionados, né? E ali eu vou orientando o idoso, falando pra ele, né? Se tá sentindo dor, se ele consegue aproximar um pouquinho mais as mãos próximas ao solo. Vou arrumando a postura da coluna também. E principalmente se durante o movimento, né? Ao qual ele aproxima o tronco da coxa, se ele tá sentindo algum desconforto na região posterior da coxa ou não. Então, esse movimento, eu sempre falo assim, que é um movimento de pegar algo do chão e voltar. Esse movimento eu passo ele toda sessão. Porque assim eu consigo estimular aquele quadro lombar e posterior a todo momento. Então, o cérebro do idoso começa a entender o porquê do movimento, né? Começa a responder aquele estímulo, mesmo que seja sem nenhum aparato, sem nenhum peso. Qual que é o próximo passo depois? Aí eu já pego uma bolinha, um medicinibol, ou um halterzinho um pouquinho mais pesado ali, por volta de 3, 4 quilos. E eu vou colocando o mesmo movimento. O mesmo movimento. O que que eu percebo? Todo idoso, toda pessoa é diferente uma da outra. Então, aquela pessoa que sente um desconforto maior na lombar, eu não uso carga. Eu uso simplesmente o estímulo do alongamento. Para aquele idoso que não sente desconforto, aí eu utilizo algum aparato que ofereça uma resistência. Então, assim eu consigo aí, após, no final da sessão, eu pego a fita métrica, eu meço ali, ver certinho. Porque os idosos que eu trabalho, como são idosos não atletas, não tem aquela fase do aquecimento tão alto, do desenvolvimento, que faça a frequência cardíaca aumentar demais. Muito pelo contrário. Então, parêntese, todo caso, todo idoso que eu trabalho, eu procuro sempre conversar com fisioterapeuta também. Dúvidas, algo que eu tenho, questionamentos, eu sempre procuro conversar, bater papo, olhar a rede social, que os fisioterapeutas aqui da cidade, bem direcionados, são todos muito competentes. Então, através da leitura de artigos, através de livros, essa conversa interprofissional, ela faz toda a diferença. Trabalhar interdisciplinarmente é o futuro da área da saúde, meu amigo. E quem começou a fazer isso cedo, que nem a gente começou a fazer isso já bem antes, já. Cara, há quantos anos eu falo isso na graduação? Desde 2014, 15, que eu falo isso. Trabalhe interdisciplinarmente. Trabalhe juntamente com os outros colegas, porque vocês vão precisar deles, assim como eles vão precisar da gente também, né? Então, esse olhar aí do fisioterapeuta, com certeza, é um olhar colaborativo, né? Ele vai colaborar com o nosso trabalho, sem sombra de dúvida. Mas, assim, professor, eu tô pensando, enquanto tá se falando aqui, eu tô anotando e pensando do porquê esse tipo de exercícios que você fez, que, na minha opinião, são fantásticos. Até tenho uma dúvida, antes de eu entrar aqui na minha colocação, o stiff ali que você propõe, aquele stiff sentado no sofá, né? Esse stiff, ele é pra não tirar os pés do chão, provavelmente, né? Provavelmente pra não tirar o pé do chão. Show de bola. Essa era uma dúvida que eu tinha. Porque pode ser que aconteça, né? Se elevar os pés ali. Mas eu queria, assim, cara, talvez entrar numa discussão um pouco até mais fisiológica do porquê que isso acontece, né, cara? Porquê que acontece isso, né? Você tava avaliando, você tá avaliando sessão a sessão, treino a treino, aquela avaliação em que você senta o idoso e aproxima os dedos das mãos com os dos pés, com o do pé, no caso, né, da perna que tá ali estendida. Como que não há, né, essa aproximação, mas tem a redução do quadro de dor, né? Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque simplesmente pelo fato de você melhorar o movimento em si do idoso, ele já tem uma progressão. Isso é extremamente interessante. Um dos fatores que os idosos relatam com dor é na região poplítia, ali posterior ao joelho, né? Então, ali, eles reclamam muito de dor. Então, esse é o motivo ao qual eu trabalho, basicamente, esse movimento aí. Porque isso vai bem ao encontro do nosso tema aqui, né, da capacidade funcional. Porque é o seguinte, eu tive uma live com a professora Daiane há um tempo atrás, que também o tema ficou próximo aí, né, do que a gente tá falando do idoso. E lá a gente falou de outras coisas que também fazem parte dos processos avaliativos, como, por exemplo, a composição corporal, como, por exemplo, a avaliação cardiorrespiratória, que a gente vê como também muito importantes, quanto a avaliação da capacidade funcional, né? E aí você falou de uma coisa muito importante ali, que pouca gente dá valor, inclusive nós, profissionais de educação física. Eu tento dar um olhar diferenciado pra isso, que é as avaliações subjetivas, né? Aquilo que se refere ao psicológico do idoso. Essa importância de avaliar o psicológico do idoso, cara, é muito importante, né? O bem-estar, o humor, o sono, a qualidade de vida. Tudo isso faz parte de uma avaliação global e isso interfere diretamente, por exemplo, no sentido de diminuir as dores que tu propôs ali. A gente procura sempre uma variável quantitativa, né, cara? A gente sempre quer alguma coisa pra comparar pré e pós, né? A gente sempre quer isso. Ah, se o idoso conseguiu aproximar um centímetro, ótimo, maravilha, Nossa, meu Deus do céu, ganhou 5 quilos de massa muscular. Não necessariamente isso é uma verdade, principalmente no idoso, né? Eu queria que tu me dissesse o que tu encontra de maiores queixas nesses idosos, assim, principalmente nesses que tiveram mais presos, tiveram um pouco mais isolados mesmo de fato, né? Tiveram até, inclusive, uma relação familiar comprometida em virtude da pandemia, né? Tendo que ter mais contato com as pessoas dentro do celular. O que tu vê, assim, como mais queixas, assim? O que te relataram, assim, de mais queixas, de maior preocupação? A Michael John $4, letra que os foto,íris, como mais queixas, de maior preocupação? E aí, o que teuізseleiro포rico, né?